Já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária, o Amazônia, agora. Olha, nós recebemos aqui uma mensagem no WhatsApp da produção que diz assim, Boa tarde, manda um alô, por favor, para todos os brasileiros que vivem na República Dominicana, Caribe Centro-América. Todos os dias acompanhamos o AmazonSat. Obrigada. Assinado, Rodrigo. Rodrigo, um grande abraço. É um prazer imenso receber sua mensagem, viu? Sempre que puder, mande um alô para a gente que a gente passa tudinho aqui na nossa revista eletrônica. E você pode fazer igual o Rodrigo também, viu, gente? É só mandar a sua mensagem para o WhatsApp da produção, anota o telefone 929-811-4512. Agora sim eu volto a conversar com o Edinal Pereira, ele que está fazendo, gente, uma demonstração para a gente sobre escultura e frutas. Realmente ele desenvolve um trabalho belíssimo. Eu estou aqui admirada com a arte dele. E agora, Edinal, o que você vai mostrar para a gente? Eu vou fazer com uma rapidez uma margarida. Uma margarida? Esse melão, melão-orange. Vamos lá, então. Agora me diz uma coisa. Quando as pessoas vão fazer a oficina com você, qual é o primeiro passo que você ensina? Realmente quais são as frutas ideais? Como é que é? Geralmente a gente faz antes da coisa, a gente vai fazer um treino com desenho, né? Para as pessoas... Tem que desenhar primeiro, entender o desenho, aí depois que vai colocar... Porque nem todo mundo tem o domínio do desenho rápido. A gente desenha primeiro, vamos ver o desenho, a flor que você vai escolher. Sim. Aí a gente começa a passar para as frutas. Agora eu vejo que realmente é muito rico em detalhes, né, Edinal? Isso. Todas as frutas, olha, eu vou mostrar aqui, ó, a manga, gente, para vocês. Olha só o detalhe dessa manga. Realmente é um trabalho de detalhes. Isso. Aí vai muito do artista, né? Porque dá para você fazer um serviço bem mais detalhado, com calma, né? Aí você elabora. Quanto mais pétalas e amendófica, mais interessante o trabalho, né? Agora eu já vi gente fazendo rosto, já vi gente fazendo castelo. Você também desenvolve essa arte? Também, dá para fazer, sim. No caso mesmo, vai da questão do estudo, né? Para poder ver como é que a pessoa vai fazer isso. Eu já fiz alguns rostos também, só que é um trabalho mais elaborado, não dá para fazer ao vivo, assim, muito rápido, né? Porque ainda estou... Sim, sim. Ainda estou aprendendo ainda também. Ah, tá. A tua especialidade mesmo são... Olha, já está pronto. Já está pronto aqui, ó. Olha aqui, gente. Essa aqui é a... que você estava falando? Uma margarida. Uma margarida, legal. Vai fazer outra demonstração para a gente? Posso fazer aqui na manga. Pronto. Uma... Na manga. Na manga. Essa vai especialmente para a nossa produtora em Manaus, a Cássia. Dizendo que adora a manga, gente. O que você vai fazer para a gente? Eu vou fazer uma rosa, uma outra técnica, que é só como se tivesse feito um desenho vazado, como fazer aquelas esculturas em madeira. Dá uma sensação como se fosse realmente como se estivesse saindo da fruta, né? É, isso. Ok, ok. Agora fala um pouquinho da tua galeria. Como é que você está trabalhando com a galeria? Eu sei que é um trabalho um pouquinho diferente, mas fala um pouquinho para mim. Olha, o Shopping, o Garde me deu essa oportunidade, né? Eu estou lá desde quando abriu, né? Uhum. Eu sou meus parceiro, né? Eu sou parceiro do Shopping, né? Sim, sim. E eu estou já com... Vai fazer já cinco meses que nós estamos lá. E graças a Deus está dando um bom resultado, né? O trabalho, o pessoal está conhecendo mais um pouco do meu trabalho nessa questão das artes plásticas, das pinturas. E eu já consegui fazer boas negociações. Ah, isso é muito importante, né? Até mesmo para divulgar o trabalho aqui da nossa região. É, recentemente eu estou com uma exposição também lá no Café Expresso. Sim. Um tema café. Café? É. Muito legal, são quadros... São quadros todos. Foi a senhora lá me chamou para me fazer uns trabalhos e me comprou todos os trabalhos, o tema é café, porque dia 25 foi dia nacional do café. Ou não, dia 24, né? Segunda-feira. Sim. Aí então quer dizer que a pessoa chega para você, dá um tema, aí você trabalha, desenvolve em cima daquele tema que te passaram. Isso, olha. Pronto, gente. Olha só. Mais uma demonstração aqui para a gente. Outra flor, né? Outra flor. Pronto. E dá para fazer o peixinho na carambola também. Ah, então vamos ver o peixinho então. Peixinho na carambola, que as crianças gostam muito. Eu sempre estou fazendo demonstração lá no shopping, eles ficam encantados. Vamos ver então como é que você vai fazer. Vai eliminar um lado. Ok. Vai eliminar outro. Pronto. Aí. Aí vamos fazer a aba de cima. O que ele faz tão rápido? Que a pessoa até que se perde um pouco. Agora vamos virar novamente. Olha só, já começa a pegar a forma, né? Vamos fazer a outra aba de baixo. Cadê? Aí, no caso, esse aqui é um dos mais práticos, né? Esse é bem prático. Agora, vamos pegar aquela abinha que sobrou, a lateral aqui. Vamos transformar no abinho. Ah, olha só, gente. Como tudo é uma questão mesmo de... Tá aí, olha o peixinho que ele fez para a gente. E você pode utilizar um bolinho aqui, botar um cravo, uma sementezinha. Como você falou, usar a criatividade, né? Isso. Adorei, Dinal. Muito obrigada pela entrevista, viu? Você, como sempre, aí demonstrando o seu trabalho aqui no AmazonSat. Eu que agradeço o AmazonSat. Mais uma vez que você fez. Mas antes, eu gostaria que você desse, lógico, o seu telefone para contato, né? Aí, para quem tem interesse. Quem estiver interessado, entra no meu Face, Ednel Pereira, ou então liga para mim. 991-22-3244. Não esquecendo que o DDD é 9-5. Novamente, muito obrigada. Adorei o seu trabalho. Muito bonito, viu? Obrigado. Agora nós vamos, gente, a um breve intervalo comercial, mas não saia daí, porque no próximo bloco vamos voltar com notícia. Eu te espero.